Sejam bem-vindos ao nosso canal, tem mais um Mercedes aí, 1974, 11 e 13, o valor dele é 73 mil, se encontra em Palmas, tal cantinho, dá só uma olhada nesse caminhão, pessoal tá no chassi, Belodão Reforma, 11 e 13, né, ano 74, carroceria, ano eleiro, né, 7 metros, 7 metros, quase 8 metros de carroceria, e as fotos, porém, a carroceria ainda vai ser colocada, né, foto na carroceria, e como vocês podem ver, foi o Belodão Reforma que fizeram ele aí, ó, o caminhão ficou todo pronto, pessoal, o caminhão tá lindo. E aí, pessoal, lembrando a vocês, né, que a gente não somos proprietários de veículo, a gente não tem nenhum veículo pra vender. Bom, pessoal, tem alguns pneus novos, né, tem uns meia-vida aqui, dá pra rodar, né, tá aí, aqui por dentro, ó, você pode ver a cabine. Tudo perfeitinho, né, pessoal? Posso colocar a carroceria aí, pra rodar, pra descer a lenha aí, que o carro ficou pronto, viu? Como vocês tinham vendo aí, todo o detalhe ficou bem feitinho, o carro, né, e, pois é isso aí, pessoal, é, 73 mil, né, o valor do 11.3 aí, como vocês tinham vendo aí, em palmas, trocantinha. Aí, só falta colocar a carroceria, né, a foto não tá colocada aqui, mas, se você comprar o veículo, vai ser colocado, é, vai ser colocado, então tá aí.